Eu dou os bons dias aos meus vizinhos desta maneira. A questão do meu restaurante. Cantar de fora parecem balas! Dizia que o Tesla era o melhor carro do mundo, mas... Cabrinhaço, prazer e bom! Rapazes, estamos mega atrasados para o evento. Ah, já provei, isto é o Edapicante. Onde vão aparecer os gajas todos, é aqui. O Américo acabou de receber a melhor ideia do tempo. Oh, mano. Oh, mano, mano. Como é que é, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um vlog. A minha parte preferida! Há pessoas que levam pão, outras levam leite fresco, outros dão ovos, um bolinho. Eu dou os bons dias aos meus vizinhos desta maneira. Eu não sei se quero tornar este som ainda mais estúpido. Vámonos chicos! Entretanto, pessoal, queria já introduzir um assunto que me custa muito introduzir, mas vai ter que ser falado. A questão do meu restaurante. Eu vou fazer um vídeo especial para isso, ou seja, um vídeo sentado a falar diretamente com vocês para não haver distrações nem nada e tentar passar a mensagem o mais claramente possível acerca do restaurante. Portanto, fiquem atentos a este vídeo porque deve surgir, se calhar, a seguir este vlog. Portanto, fiquem atentos a isso. Não quero adiantar muita coisa agora porque prefiro que vocês vejam o vídeo e absorvam a informação toda de forma linear. Bem, cortar agora o cabelo. My friends! Primeiro, damos bom dia ao mundo. Mano, este carro é mesmo... Esquece, é um gato. Isto é um gato, mano. O gajo é mesmo a risco. Tu estás tipo... Também pronto, o pneu está frio, blá 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 blá. Mime assim, mime quando não está frio. Piso ligeiramente molhado, dás aquela estalada logo assim. Bah! O carro é logo... Quero logo buzzar, mano. Que a p*** a ser. Muito incrível, mano. O que me irrita... Não irrita. Tipo, deixa-me... Ah, frustrado porque eu queria-vos passar mesmo o sol. Olha para isto. Não dá para perceber. Não dá. Mas quem está de fora parecem balas. Agora, vocês ficam f****das para quem veio de um Tesla. Para quem veio de um Tesla, não sei quem dizer o que mais dizia que o Tesla era o melhor carro do mundo. Mano, eu continuo a manter a minha opinião. É porque tens o speed, a tecnologia, o conforto, tens o acess... Mano, tens as features, tens tudo, ok? Aquilo é o melhor carro do mundo. Continua a ser. Hands down. Mas pronto, isto é outra liga. Isto é outro departamento. Entendem o que eu quero dizer? E uma coisa que vos queria dizer também. O meu brasileiro é horrível. E supostamente... Devia ser fácil, não é? Imitar o brasileiro, porque é praticamente tudo igual. Sim. Até que imitas bem, mano. Não, não imito. Não, não imito. Não, não, não. Não sei. Você está de brincadeira, pai? Você está de brincadeira, pai? Você está de brincadeira? Você está de brincadeira, pai? Você está de brincadeira, pai? Quando estou a tentar imitar, 50% das vezes sai mal. E eu fico tipo... Está na hora do maior ouvir dito. Está na hora, pai. Está na hora, pai. Vamos dizer lá... Olá, boa tarde. Boa tarde. Tem espaço para cortar agora? Queria só encurtar um bocadinho este cabelo aqui de cima. Sim. Ao ponto de se notar ainda caracóis. Bem, primeira vez que na Lida vi que dizem que não fazem degradês. Sempre fizeram, entre todos os que eu fui, e sempre gostei bem dos cortes mesmo. Mas esta foi a minha primeira vez. Disseram para vir aqui ao lado. Olá, tudo bem? Era para cortar agora. Eu fui ali, só que disseram que não fazem degradês nem nada disso. Não, o quê? Vou marcar. Vou ficar atrás. Ok. Está um pouco seco também. Todos os dias o que eu faço? Portanto, eu acordo, faço o filme, a minha vida, e depois editamos o vídeo à noite, e ele é publicado no dia seguinte. Pronto, ou seja, seja um dia muito atarefado, seja um dia com pouca atividade, nós gravamos... Foi difícil o processo de adaptação. Cá? Não. Ou cabra. Não cabra, em árvores. Mas, por exemplo... Vira as costas até em cima de uma pedra. Brasileiro igual. A melhor lavagem que eu já fiz para cá. Grande cena mesmo. Se abrir uma barbearia, sabes que eu venho cá falar contigo, não é? Muito fixe. Porque estás com cara de sono. Muito fixe. Eu ia dormir. E sabes que penteada é que eu tenho usado ultimamente? Achatado e para baixo. Assim? É chato mesmo. E mando para a frente. E quando o caracol fica seco... E quando ele seca. Exatamente. Exatamente. Grande serviço mesmo. Grande cena. Pronto, da Barber Company aqui no Montijo. Bem, eu tenho que o Walter para cortar, porque é mesmo... É foda. Rapazes, vamos para casa rápido. Temos que almoçar. Temos que ir rápido para casa comer, porque às 5 temos que estar em Marvila, não é? Exatamente. Bora lá então. Rapazes, estamos mega atrasados para o evento. Temos que ir a correr. Nem saio morada nem nada. Está foda. Bem, rapazes, vamos então arrancar para o evento. E acho que vai ser muito fixe. Vai estar lá gente bacana. Eu nem sei para o que vou, sincero. Nem sei para o que vou, mas vai ser muito fixe. Vai ser muito fixe. Portanto, mantenham-se no vídeo. Yeah, let's go. Bem, rapazes, já estacionámos o carro. Vamos agora para ali para o evento. Está ali ao pé, não dava para estacionar. Está mesmo tudo cheio, cheio, cheio. Típica Lisboa. Já sabemos como é que é. O Américo está a chegar com o Mateus. O Mateus também vem. E o Gonçalo. E pronto. Ok rapazes, já chegámos aqui ao evento. Assim que eu chego no evento, vejo uma máquina destas que desperta logo a minha dopamina infantil. Eu gostava de provar esta. O que é só vulcano? Ah, já provei. Isto é bué da picante, vais crescer toda. A sério? Bué, bué, bué. Não tem um assim no picante? Todos eles acho que têm um elemento que fica, está a ver? Olha que bela banheira para tomar banho de bolinhas. Muito fixe, muito fixe. Ei, está bem bacana a cena para a casa. Está muito fixe, está muito fixe. Questão 7 videoclipes. Olha, Fotobood. Sessões de fotografia. Toco para iniciar. Olha, iniciei, iniciei. Iniciei aqui qualquer coisa. Pau. Ah, que fixe. Bora tirar uma de todos. Bora tirar uma de todos. Rapazes, tirámos uma foto todos juntos. É como é fixe. Essa vai ficar bem fixe, vou pôr-la lá no escritório. É como é fixe. É como é fixe. É como é fixe. Cada um ficou com um cara bem lindo. É como é fixe. Bué da louca, olha só esse mega saco. Olha, baby, estás a ver? Abrir em caso de emergência. Porque é sempre picante. Eu quero ver a face. O sabor é mesmo muito bom, mas... Aqueles por baixo achas que era bué picante. É, bué picante, é bué picante. O Américo morava aí dentro. Cabias aqui dentro? Cabia. Cabia. Eu tenho um metro e noventa. Oh. Um metro e noventa desta merda. Ah, isto deve ficar bem fixe. Vou tatuar o cu. Ai, eu vou tatuar o cu. Claro. Claro que vou. Vou mesmo, vou pôr uma lagarta no cu. Mas olha, isto faz-me bem lembrar os tempos da minha infância. Sim. Quando comias chip e cow. Sim. E vinha a tatuagem. Muito fixe, muito fixe. Isto é onde vão aparecer as gajas todas. É aqui. Parece o Guilty. Parece o Guilty. A cena toda é Guilty. Mas tu vês como o marketing do Guilty é foda, mano. Yeah. Isto parece o Guilty. Tu vês uma secção destas... De nada. Isto é o Guilty. Olha, temos aqui umas máquinas para jogar. Street Fighter. Quem é que quer jogar contra mim? Street Fighter mesmo. Mano, já vos sabe. Pandora Boxe. Pandora Boxe. Pandora Boxe. É mesmo que acertar os. É. És racista, é? Bora, bora, bora. Ei, brinca. Esquiva, esquiva. Uuuuuh. Bum. Bum. Está a brincar ou o quê? Brinca. Brinca. Estás a controlar este avião? É, é, é. Tem um link na descrição super interessante que podem visitar se tiverem mais de oito anos. É. Não percam a casa. Bora, bazar. O Francisco já foi tirar umas fotos aí, para o vídeo deles. Vamos ver. Olá. É brincar com esta cena. Fazer o que quiserem. Tiram aí uma foto aí. Podemos abrir. Podemos guiar. A vontade. Depois o gás passa de vocês para aqui. Sai a foto. E depois fazemos outra cena em outro sítio. Está bem. Tchau, rapazes. Vamos agora fazer uma pausa para jantar, para depois regressarmos aqui ao evento, estarmos com o pessoal, bebermos uns copos, comermos uns taquis. E é isso. Vamos embora. Carro de réptil. Crocs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para pedir uma vida. Vamos ver o que é que está aqui a acontecer. Rapazes. O América acabou de receber a melhor tempo de sempre. Melhor de sempre. Melhor de sempre. Oh, não. Tui o ruivo. Maiores bacanas. Um dia levem-me a viver com vocês, faz favor. Limpe o chão se for descida de casa. Moreira. Gando abraço para ti. Moreira privado. Serviram agora uma bolinha de risoto. Vamos lá provar isso. Aliás, prova tu a bolinha de risoto. É bolinha de o que? De risoto. De risoto. É mesmo? O que é que acontece? Agora vai me ensina o que é que acontece aí. Tchau, tchau.